Metas, vamos lá, eu vou tentar ser breve aqui. O que que acontece com alguém que começa a vida ganhando dois mil reais e é uma pessoa normal, linear? Gasta dois mil. E aí depois, o que acontece? Consignado. Ela aumenta o salário dela? Pô, ela cresce na vida um pouquinho, né? Aí de dois mil vai pra quanto? Três. E aí de três vai pra quanto? Quatro. E de quatro vai pra quanto? Cinco. E vai subindo, né? Essa é uma pessoa normal. Uma pessoa com metas lineares. Uma das grandes chaves de transformação na minha vida foi não fazer isso. Por quê? Porque pra mim, existe uma coisa muito óbvia na minha vida. A coisa muito óbvia é o seguinte, existe o possível e existe o impossível, né? Até, acho que já vai ter um papo espiritual, né? Então já vou introduzir um pouco disso. Você tem uma parte do que é possível e uma parte do que é impossível. As minhas metas, elas estão na linha tênue entre o que é possível e o que é impossível. Por quê? Existe uma explicação aqui. A explicação é a seguinte, se eu ganho dois mil reais e eu coloco como meta ganhar dois mil e quinhentos reais, o que eu vou fazer? Eu vou trabalhar mais, não é? Se a minha meta é sair de dois mil e passar ganhar vinte mil, o que eu vou fazer? Não vou trabalhar mais. Eu vou trabalhar diferente. Entende? Então, a gente coloca uma meta no nosso negócio, tá? Então eu, o Joel, né? E os nossos sócios, a gente sempre coloca metas e elas são sempre muito agressivas. Elas são muito agressivas, não são pouco. Quando a gente coloca uma meta de aumentar um pouquinho, o que o time pensa? Opa, vou mexer então aqui, vou diminuir um pouquinho o meu gasto, vou aumentar um pouquinho a receita, vou melhorar um pouquinho o processo. E aí eu vou de cem para cem e dez. Quando a gente coloca para ir de cem para quinhentos e você leva isso para o time, o time fala não, 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 não. Peraí, peraí, isso não dá. Eu vou ter que fazer alguma coisa diferente. E essa pergunta, esse questionamento é o segredo para você fazer algo diferente. Então como que eu coloco as minhas metas? Eu coloco as minhas metas em algum lugar na linha T, no índrio, que é possível e impossível. Porque quando eu coloco aqui, a minha pergunta é diferente. E se a minha pergunta é diferente, a reflexão também é e as ações também. Então é assim que eu coloco as minhas metas e acreditem. Nos negócios, e hoje de manhã a gente estava falando das metas do ano que vem, eu cheguei à conclusão que nos últimos dez anos eu errei todas as minhas metas. Para baixo. Graças a Deus. É isso aí. O João está assim porque ele está pensando, Ih cara, o que vocês inventaram para o ano que vem? É, eu estava aqui ensaiando e não fui nessa reunião de metas. Minha história com metas. Eu aprendi a setar metas na natação com o Márcio, que está ali, que é um desenvolvedor de líderes, desenvolvedor de pessoas. Cara, eu te mostrei meu técnico, está aqui. É mesmo? Está vendo? Meu técnico da vida inteira. Esse cara devia ter uma paciência. A gente, nas nossas metas, a gente sempre foi em busca da auto-performance. O que é melhor para mim, o que eu consigo. E ela sempre foi desconfortável. Tipo, qual é o tempo que eu quero fazer? Hoje eu não tenho mais tempo. Hoje também é numérica. O Bruno falou, quantidade de pessoas que eu quero atingir, faturamento que a gente quer promover, tamanho de que a gente quer atingir. Fazendo adendo, só para vocês colocarem clareza também nas metas de vocês. Existem três coisas que uma meta precisa. Ela precisa ser específica, turma. Ela não pode ser generalista. Ela precisa ser específica. No detalhinho, número de pessoas, meses, qual o indicador. Não é assim, quero ganhar mais. Quanto mais? Quantos porcento mais? Que mês? Quando? Vai especificamente. Pode ir, pode ir. Segunda coisa, tem que ter poucas. Poucas metas. Se você tiver muitas metas, você não vai chegar. Poucas metas. Eu tenho uma meta para cada área. Eu tenho uma meta para a saúde. Eu tenho uma meta para a família. E eu tenho uma meta para o trabalho. É só isso. A meta para o trabalho é a meta da empresa. Só que a meta da empresa... Não é apenas eu que bato a meta da empresa. Sou eu, Thiago, Bruno, Finclass, DNA Class, Stage, Zemeneis, toda a equipe que está aqui. E por que a minha meta é a meta da empresa? Porque o objetivo do Joel Jota dentro do Grupo Primo, número um, é fazer o Grupo Primo vencer. Só isso. E aí eu uso a minha força. Então está alinhado lá? É. E a gente seta as metas, cara. E elas são duras, galera. Duras para caramba. Muito duras. Muito duras. E a gente vai. A gente setou e vai. E nas nossas reuniões, até o que eu consegui perceber, nenhuma reunião, a gente falou que a gente não ia conseguir bater a meta. O ano não acabou. A meta a gente está chegando, mas ninguém solta. Não vai dar. Muito pelo contrário. Vai dar. Porque tem que dar. A gente vai fazer dar. E a meta da família é uma só também. É tempo de qualidade. E essa daqui, eu também aprendi com você quando você gravou o DNA Class, cara. Antes de gravar o DNA Class, você lembra que a gente ficou sentado, batendo um papo? E você contou a história que você cancelou uma reunião porque o teu filho pediu para você brincar com ele? Ali, cara, para mim foi absurdo, Brunê. Não é tempo com os meus filhos. É tempo de qualidade com os meus filhos. E eu não estou falando, gente, que é muito tempo, tá? Vocês entendem o que eu digo? O tempo que vocês colocarem tem que ter qualidade. Eu só tenho três metas. A meta de saúde é fazer o Ironman. Me arrependi de ter me inscrito no Ironman. Eu poderia ter me inscrito numa prova menor. Mas eu me inscrevi no Ironman. É a meta do Ironman. Então, tudo que eu faço é para terminar o Ironman. A meta da nossa empresa e a meta da minha família. Então, poucas metas. Metas específicas. E a terceira coisa é sobre meta. Tem que ser ambiciosa, galera. Antes de ser sócio do Tiago, eu vinha de São Paulo. Eu vinha para São Paulo, né? Eu ia lá, vinha de Santos. Tiago, não, está fazendo o quê? Ah, eu estou em boa. Vou aí falar com você. Aí, chegava para ele e falava assim. Mano, se liga. Sei lá, 2017, 2018. Minha meta, mano, essa aqui. Ele olhava. Nossa, que bosta. Lembra disso? Cara, você me pinta de vilão bizarro. Que meta bosta. Não, 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 não. Ridículo, ridículo, ridículo. Cara, eu quero fechar o ano com não sei quantos seguidores dele. Que ridículo. Que merda. Ou seja, ele estava também me ensinando a pensar de maneira ambiciosa. Às vezes, turma, vale a pena compartilhar a meta, tá? Com quem você confia. E ao compartilhar a meta com quem você confia, você vai ver o quão essa pessoa te enxerga diferente. É muito louco. Você vai ver quantas pessoas acreditam pra caramba em você. Acredita. Não, cara, você consegue mais. Não, cara, você é muito maior. Não, cara, presta atenção. Você é muito maior que isso. Você consegue muito mais. Vai gerar um puta de um desconforto em você. Mas se você comprar ideia, aí você vai com o pensamento exponencial que o Tiago falou. Você vai ter que pensar novas coisas. E todas as vezes que eu pedi opinião pra ele sobre a meta, e ele ajustou a meta comigo, eu bati. Todas. Todas as vezes. Então faz sentido isso também. Beleza?